Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é uma decoração de quarto infantil. Essa sugestão de vídeo foi a Yasmin que deixou aqui nos comentários. Eu agradeço a você Yasmin, muito obrigada pela sua sugestão. Então, como você sugeriu, aqui está querida o vídeo, né, da ideia de quarto infantil. Então, eu fiz um quarto infantil para uma menina. É uma decoração bem simples mesmo, não... Tentei não colocar tanta coisa, né, porque eu acabo colocando muitas coisas, gente. Mas é isso, eu espero que você e Yasmin gostem. E você também, pessoal, que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, gente, faça aí no jogo de vocês, tá bom? Então fique aí com a decoração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também, pessoal, se vocês também têm alguma sugestão de vídeos, só deixa aí nos comentários, tá bom? Uma decoração, uma rotina, enfim. Só deixa aí nos comentários. Então, muito obrigada por vocês por assistir o vídeo, um beijo, gente, e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.